E aí galera, beleza? Batemos 100 cara, 100, 100, 100 inscritos velho, 100 inscritos, eu acredito cara, bateu galera Não, na moral aí galera, muito obrigado mesmo, ó, meu, eu não sei nem o que dizer cara, 100 inscritos pra mim já é uma vitória Já, né, com meus amigos aí que estavam acompanhando eu, falei, pô, nem vai chegar 100 inscritos no canal Aí os caras, não, vai cara, faz vídeo, faz vídeo vai chegar, acho que eu tô com 117 inscritos já, 118 mais ou menos E meu, é isso aí cara, agora a meta é 500 inscritos e depois a gente dobra pra mil até o meu sonho é monetizar o canal Mas tamo aí na luta aí, e fazer um vlogzinho aí pra vocês, né véi, fazer um vlog aí que, né, eu, sei lá, tipo, o cara falou assim Ah, vai fazer um vlog e tal, vou fazer um vlog aí, né, quando bater um especial de 100 inscritos aí eu faço Então vou mostrar um pouco pra vocês aí, meu quarto, meu setup, as coisas aqui, e um pouco da minha vida também contar pra vocês Um vlogzinho aí, né, a cada 5, 10 anos, acho que não mata ninguém não, né, então Então vamos lá, então, fazer aí Então vou mostrar pra vocês aí um pouco do meu setup, vou mostrar o setup do meu computador aí, né Mostrar minha cadeira gamer aqui pra vocês, aqui ó Aqui ó, essa é a minha cadeira gamer Mas... Ué, o que que aconteceu aqui? Aí Aí, a cadeira gamer minha é essa daí, cara Não, 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 fazer o que, né É, essa aí ó, madeirona Daí eu ponho uma almofada aqui ó, pras costas, pra editar, porque aqui ó, bichinho aguenta, hein 10, 11, 12 horas editando aí vídeo aí, cara, 2, 3 dias aí E é isso daí, cara, fazer o que? Vé, eu vou fazer o que? Eu não tenho condições agora financeiras de comprar uma cadeira gamer, porque é caro, entendeu Eu não tenho condições, velho, então minha cadeira é essa daí mesmo, é o... É a mesa mesmo Uma mesa ó Uma cadeira De... De jantar aí mesmo, aí, cara De mesa aí, que você compra em qualquer lugar aí E já era, é isso aí É, tá bom Galera, vou mostrar um pouco, então, do gabinete aí pra vocês Meu setup aí Ó, esse aqui é o gabinete da C3 Tech Tá meio judiadinho, coitado, tem que trocar esse gabinete aqui, né Mas fazer o que, né O que não é tema agora, cara Depois eu vou ver se eu compro um RGB aí, com cooler, tá Vai ficar bonito aí Mas ele tem 12 de RAM O processador dele é um AMD 6100 Seis núcleos, né Seis core Ele é 3.30 GHz Roda bastante coisa, cara, sabe Não é um processador, assim, de última geração Mas, meu Roda jogo, tranquilo aí E renderizar as vidas aí Tudo sossegadão, cara Ele tem um HD de 500GB Mais um SSD de 240 Então, aí, eu expandi a memória dele O que mais também que ele tem? Ah, ele tem uma placa de vídeo também Uma rádio RX 550 Seis 60 FPS Aí, a bichinha joga tranquilo aí Roda sossegado Seis 60 FPS Tranquilo, cara Entendeu? Aí, o meu mouse aqui, ó Da C3 Tech também Ou C3 Patrocina nós aí, cara Ó, C3 Patrocina nós aí Paga nós Brincadeira Então, mas, ó É RGB, ó Muda as corzinhas aí, ó Aí, ó Muda as corzinhas Tudo fresco da errada Monitorzinho da Samsung 20 polegas É um monitorzinho básico, cara É VG ainda Não é HD, não Quero comprar um Full HD aí Mas, quando tiver dinheiro Eu compro, né, cara Agora eu não tenho Um console, não Olha o papel aí O tela de fundo aí Do Supernatural Gosto pra caramba Dessa série Quem curte aí? Quem curte aí? Deixa o like aí, ó Eu gosto pra caramba Terminei de assistir agora Ah, o meu teclado aí, ó Teclado básico mesmo, cara Que eu uso É básico, cara É básico, básico Vou ver se eu compro aí Depois um RGB também E é isso daí, galera Esse aí é meu PCzinho aí, ó O bichinho aguenta aí Bastante aí, cara De tá aí, ó 12, 13 horas de vídeo Editando aí Com vocês E é isso daí, cara Ó, ali, ó Quadrinha do Rolling Stones Ali, ali no fundo Ali, ó Banda Rolling Stones Gosto pra caramba Lá da Inglaterra Quadrinha de Londres lá É isso daí, ó Daí aqui, ó É onde eu coloco a luz Aqui, ó Pra eu enxergar Vou gravar alguma coisa também, ó Fica a luz aqui, ó Em cima da caixa minha De voz aqui Que eu tenho aqui, ó Tem uns quadros aqui Do Harry Smith Quadro aqui, ó Roda 66 Gosto bastante também De moto, né Aí, ó Flórida Aqui Los Angeles Agora eu vou mostrar pra vocês Aqui minha TV Aqui, ó Ó, TV minha aí, galera Ó, TV Zona da Sony Aí, ó 60 polega Delícia essa TV, hein, galera Deliciona mesmo, cara Bichona aí é Acho que é uma KD aí 750 Não lembro agora o modelo dela Mas ela é 4K X-Reality aí Bichona é delícia, cara Sonzão top, cara Eu coloco aí O game aí, ó Ih, bicha Assista o Netflix Essas coisas tudo aí Filme, YouTube E é... Ah, é Falando da TV, galera Essa TV aqui também, cara Batalha pra comprar, viu Não foi assim ganhada, não, cara Foi na época que eu tava na Força Aérea Lá O PS4 também, cara Né Eu tinha um... É... Fui guardando grana aí, cara Essa TV que foi até engraçado Quando eu fui comprar essa TV, cara O... O gerente lá da loja Lá Ele não quis abrir o pediário pra mim Que eu ia fazer parcelada, né Aí ele viu que era moleque novo Assim, falou Não vou vender TV pra esse cara, não, cara Aí que eu fiz Falei, tá bom, né Aí fui lá Juntei a grana Deixei de ir lá Os caras Você vai comprar o pediário Falei, não Vou comprar a vista aqui, mano Tô dinheiro E lá Os caras faltam Você tem que ter um tapete vermelho pra mim Não é assim, né Os caras tratam pra você assim Quando tem dinheiro Os caras tratam bem, né Mas aí eu comprei essa TV Aí, ó Aqui tá meu PS4, cara PS4 Pro Branquinho Tá sujinho, coitado Meu controle aqui Aqui meu fone que eu uso Ó, o novo aqui, ó Da Raiz D7.1 E tal RGB também Você liga ele aqui Acende as luzes aqui também É cheio de fita escuraiada Aqui, ó Nessa parte aqui Acende a luz aqui, ó Foca aí, câmera Aí, ó Aqui, ó O microfonezinho Troquei ele Topzera Aqui o Homem-Aranha E aí, Homem-Aranha Beleza? Foca aí, câmera E aí, Homem-Aranha, beleza? Ah, merda, porra Tá grossa Ó, aqui, ó Tem outros quadros aqui, ó BB King New York Aqui, ó Eu amo New York É um lugar que eu quero conhecer, né Viajar aí Fazer o quê? Quando tiver dinheiro Quando tiver uma condição financeira A gente viaja pra fora, né Tem vontade de conhecer Inglaterra também, né Aqui, galera, uma foto Tinha aqui, uns quadros aqui, ó Onde eu trabalhava, cara Lá na Força Aérea Aqui, ó Nesse fogo de câmera Aqui sou eu Aqui, ó Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui, ó Ó, aqui era aí, ó Tem o galera aí, ó Lá do... Da Força Aérea, lá que eu trabalhei no hospital lá também Trabalhei no hospital Últimos anos, né Isso daí, ó Fotinho Aí tem as coisinhas aqui também bagunçadas aqui, ó Controle do Xbox, ó Aqui, ó Super Metro, aqui, ó Caneca, ó Aí, ó Canequinha do Super Metro Caneca do Super Metro Olha aí, ó Canequinha do Super Natural, aí, ó Coloca aí, câmera Coloca aí, ó Filhinho Sun Olha aí, ó Isso daí, ó Eu gosto muito da... Ó, aqui é o meu DVD que eu tenho Eu sou das antigas também Eu gosto de assistir um DVDzinho aí, ó Tem um DVD Eu gosto de assistir, cara Faz tempo Entendeu? Ó, aqui é o meu jogo Os que eu tenho de Xbox Aqui, ó Tem, ó Quem lembra dessa reirica aqui, ó Ó Gears of War, cara Jogão, hein, cara Ah, tem vários jogos aqui, cara Ó Olha lá, ó Dead Rising Ó Medal of Warfighter Esse aqui é top, hein, mano Ó Hitman Absolut Mano, tem muito jogo aqui, cara Aqui, se eu pegar aqui Eu vou mostrar pra vocês Nossa, tem muito jogo aqui Meu Xbox, galera Ele deu um pau, velho Na... Ah, cara Alguma coisa lá, velho Do gráfico lá Do vídeo lá, velho Aí eu levei lá na assistência lá E o... O cara falou que Ficou com o certo lá, né Pra arrumar lá Só que eu não tenho dinheiro não Deixei ele lá Ah É, tá bom, né Fazer o quê Aí, ó Os DVDzinhos aqui, ó Que eu tenho aqui, ó Também Aí, ó Os DVDzinhos, ó Jimi Hendrix Gosto muito Que eu tô guitarra, cara Né O Guns N' Roses Também Live em Germany Na Alemanha Van Halen Aí, ó Live em USA 83, aí O festival, cara Top R.E.M Aí, ó Top Também David Bowen Gosto muito Também, ó Live Germany Também na Alemanha Motorhead Live em Berlin Também na Alemanha Gosto pra caramba Os DVDzinhos aí Top CD também Que eu tenho Gosto muito de rock Também, galera Aí, aqui Aqui Isso aqui é uma caixa, ó Isso aqui é uma caixa de voz, ó Ativa Né Essa aqui é ativa A outra lá também, ó Aquela ali também é ativa também Aquela ali, se não me engano É ativa E essa aqui é passiva Passiva Entendeu? Aí É que eu uso pra voz Pra cantar, sabe Que eu tenho uma banda Eu tenho uma banda de rock também, galera Olha o quadro aqui, ó Paris Paris aqui e tal Aqui, galera Aqui tem uma caixa aqui, ó Isso aqui é do DVD que eu tenho, ó Blu-ray Estagiário Silmão, hein Isso aqui é top Menino aqui, ó Sete homens no segredo Quem curte, hein Esse aqui, ó Ó Ó Ó Ó Ó o bravo Ó Justiceiro do Ray também Quem gosta desse filme aqui, cara Esse filmão, hein Que é top, cara Ah, tem várias coisas, cara Tem Nossa Tem sobrenatural Tem série Cara, tem muita coisa aqui, cara Tem um DVD Tem um série Tem um filme Tem Cor tudo Eu gosto de assistir as coisas, cara Bom, essa aqui é a minha cama Camona Camona aí O grande aí, ó Comprei também Essa cama aí É Fechando aqui É Com essa camona aqui Que minha cama tava meio zoada As costas, cara Com essa camona aqui, ó Box aqui, ó Pra dormir Cama de casal, cara E top Janelinha do quarto Isso aqui é um quadro meu aqui Que eu tenho também, ó Na beira da cama Da Harley Davidson Gosto um monte da Harley Davidson Já tive umas motocustão, cara Né? Estilo Harley assim Eu gosto muito Ali o outro quadro da Harley O outro Harley também Essas coisas aí, cara Aqui é minha poltroninha Que eu sento Banezinho da Harley também, ó Ô Harley Davidson Paga nós, hein Eu gosto desse aqui, ó Vem dado, cara Os caras é top Esse filme aqui, hein Assiste aí, galera Ó Coração de ferro O nome do filme em inglês é Fury O nome É isso daí É isso aí Mafia 3 Chifa 18 O Dying Light Também é top Beleza Flose Top, hein, mano Essa aqui Parkway 5 Fur Farm também Isso aqui é um joguinho de fazenda Olha lá GTA 5 E o Call of Duty WW2 também É isso aí, mano Galera Isso daí, ó Ah, galera Esqueci de mostrar Isso aqui, ó Isso aqui Isso aqui é a melhor coisa Que eu inventado, cara Isso aqui é uma memória Raspberry, cara Aqui é a entrada HDMI Entrada pra internet Aqui é a entrada de USB E... Aqui, ó HDMI Tudo aqui, ó Fontezinha Isso aqui, cara Sempre que foi impresso Na impressora 3D, ó Do Atari Mas aqui dentro, cara Tem 14 mil jogos What? É Isso mesmo 14 mil jogos De várias plataformas, cara Tem Mega Drive Sega Saturn Playstation 1 Cara, isso aqui Eu jogo No meu jogozinho Porque, velho, eu vou ligar pra vocês Aqui, eu vou mostrar Eu jogo meus jogos, cara Que eu não quero lembrar Porque eu sou das antigas, né, velho Sou de 92 E eu joguei muito, cara Joguei Atari Mega Drive Mega Drive Sega Saturn Super Nintendo Nintendo 64 Cara, isso aqui É muito bom, velho E tipo assim Ela tem entrada Bluetooth Então eu posso conectar o controle do PS4 Nesse daqui Posso conectar até 4 controles também aqui USB Cara Velho E tipo assim HDMI Entra na TV Jogo Jogos em HD Sossegado Vou ligar pra vocês Mostrar aqui, ó Ó, galera Coloquei o controle do PS4 aqui Coloquei no USB Porque tem que parear Daí eu não quero parear Porque Senão eu vou ligar o PS4 lá juntos Mas aqui, ó Tá aqui, ó Retrozão Ó Pega Olha Olha Os 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 games aqui, cara Tem uns favoritos meus aqui Ó Aqui é Super Nintendo Tudo Super Nintendo Que tem aqui, ó Ó lá Tá lá Aliveia Super Vendador Final Fight Final Fight 2 Ó lá Street Fighter Top, cara Super Mario Cara, tem muito Ó, velho Aqui, ó Tem muito jogo, cara Muito, muito, muito jogo mesmo Ó Ó, aqui, ó Super Nintendo 69 jogos Super Nintendo Famicom Isso aqui foi lançado no Japão, cara Foi difícil vir pro Brasil aqui 159 jogos Ó, Nintendo Jogos da Nintendo Nintendo 64 Ó Nintendo 64 Hack Que é um jogos com Um bagulho aí Tipo, sei lá o que é Um negócio mais, sabe Tipo, mais É, forte Sei lá É uma coisa assim Ó, Game Boy Advance Game Boy Color Game Boy, cara Nossa, Game Boy Joguei muito, cara Nintendo Disque System Esse aqui Montigão, cara Nem chegou no Brasil Acho direito Virtual Boy, cara Game Watch Ó, Mega Drive, cara Quem lembra? 817 jogos Cara Mega Drive Era top, cara Ó lá Ó Ó os jogos que tem, cara Sonic Street of Ranger Quem lembra desse jogo aqui, cara? Jogão, hein, velho Nossa Matava saudade, cara Ó Sega O jogo da Sega, cara Sega Saturno Top Sega 16-bits 32 Dream Quest Ó lá Master System, cara Nossa Top Tech Toy, cara Game Gear Sega SG-1000, cara Aí jogos da Star Wars Playstation Tem jogos do Playstation Tem jogos do Playstation também Tem vários aqui, cara Quer ver? Ó lá Crash Blood Roll Capcom vs. Naked Nossa Esse aqui é muito bom Castlevania, cara Olha Crash Band Cara Nossa, tem muito jogo bom, velho Ó aí Drive, cara Quem lembra do Drive, cara? Delícia esse jogo, cara Tudo aqui, ó FIFA Tudo aqui, ó Língua leve PSP pro portátil Aí jogos de PC Ó lá E aí galera, ó Aqui ó Veneno no meu quarto Amando em fazenda Deixa eu ver uma fazenda aí, ó Tá chovendo aqui hoje Vou mostrar um pouco da fazenda aqui Mas não vai dar aula de mostrar não Amando na fazenda aqui, cara Grande aqui, viu Grande pra caramba Sala aqui de casa Aqui Olha aí, ó Minha gata aqui, ó Essa aqui é a Suzy Né, Suzy? Né, Suzy? Bichinha preguiçosa, hein? Dorme demais, cara É boazinha ela Né, Suzy? Né? É, menininha bonitinha Eu tenho um outro também O Russo Deixa eu ver se eu acho ele pra vocês Ó, aqui é a área de casa aqui Ó, fazenda aqui, galera Ó, a galinha ali, ó Andando ali, ó Chovendo pra caramba hoje, cara Ela é grande pra caramba Vai até lá, ó Ó os cavalos lá, ó Os cavalos, tudo Meu pai trabalha aqui na fazenda Então, meu pai trabalha aqui Mora aqui E a gente mora aqui, cara Entendeu? Ele trabalha aqui na fazenda Aqui, ó Tem bastante coisa, cara Pra mostrar isso aqui Deixa pra outro dia Outro vídeo Ó, vou mostrar o Russo aqui Ó, aqui meu gato Aqui, ó O Russo Né, Russão? Ah, meu filho É o Russo, né Esse aqui é o irmão daquela lá Da Suzy Né, Russão? O bichão é... Dorme, hein Ele dorme pra caramba Né, Russão? Olha aqui, ó É... É o Russão O bichão tá gordo, hein Olha o pelão dele, ó Bonito Bonitão É isso aí, ó Meu gato Tem um cachorro também Mas eles estão presos agora Só solta a noite, só Ah, falando em cachorro aqui Achei, ó É a... Lili Né, Lili? Aqui, ó É, tá dormindo Coitada Tá com sono Olha o Russo aqui Já cheio no saco Tá dormindo Tá com sono Né, Lili? Pastor Eu tenho mais dois pastores Tá preso lá Os bicho é bravo, grande Olha o Russo aqui Bom, galera Isso aí foi um pouco do meu quarto aí Mostrando as minhas coisas pra vocês Espero que vocês tenham gostado, né É... Meu nome é Diego Ó, a gente já sabe, né Diegueira, Diego Tem 27 anos Né, não parece Mas eu já tenho 27 anos Se quiserem ter essa cara Quando tiverem 62 Eu sugiro que comprem Produtos Ivone Nasci na capital de São Paulo Hoje eu moro no interior de São Paulo Não vou falar a cidade pra vocês Não me sequestarem Brincadeira É... Então Mas é isso daí, cara Né Se vocês tenham gostado aí Do meu quarto Do meu setup Viu que eu sou rock and rollzão Tenho banda de rock também Toca aí Nas horas vagas E... Hoje eu moro aqui no interior de São Paulo, cara Né Já fui militar Né Da Força Aérea Sim, cara Fui militar, velho Servi Oito anos Durante o... Serviço obrigatório Né Entrei como soldado E... Acabei ficando Até cabo Saí como cabo, né Fui promovido lá Foi um tempo bom, cara Gostei muito De... De... Ter servido, né Ah... Foi uma lição Porque eu era muito rebelde, cara Quando eu era moleque Adolescente Sim, temoso Né Eu sempre Queria arrumar encrenca E eu aprendi, cara Com meus erros lá dentro Fui... O militarismo, cara É... É aqui, ó Duro Severo Negócio ali Achei Bata nas costas Se fizer errado Você é punido Então... Eu fui... Aprendendo com o tempo, cara Amadurecendo, né Com a idade E foi muito bom Fiz várias amizades lá dentro, cara Foi um tempo gostoso Aproveitei o tempo que eu tive também Fiz outras coisas fora Né Estudei Fiz outros cursos Aproveitei também O tempo que eu tinha Aproveitei as oportunidades Também Fui no Tanagana Comprei as coisas que eu queria Hoje as coisas que eu tenho Graças a... A Força Aérea, cara Se eu não estivesse... É... Lá Eu não teria comprado essas coisas tudo aqui Né Agora no momento Eu só tô... Sair Terminando o contrato, né Em 2020 mesmo 2019 pra 2020 Agora eu tô parado mesmo em casa Devido a pandemia E esses negócios tudo loucos Eu tinha várias coisas pra fazer Cara Assim Várias coisas mesmo Uma delas Era Que eu nem era pra estar aqui Era pra eu estar na Europa, cara Sim, cara Eu ia pra Europa Eu ia trabalhar lá na Europa Com um amigo E... Assim Muito tempo Longa data Ele tá morando na Itália Ele tinha ido pra Inglaterra Eu ia pra Inglaterra Aí depois eu ia pra Itália Ficou um rolo do caramba E aí Deu esse lance da pandemia E aí ficou, cara Mas Eu ia morar na Europa Inclusive Tá até aqui, ó Passaporte O IA mesmo De verdade Vou mostrar pra vocês Aqui é o passaporte República Federativa do Brasil Aí estão os dados meus aqui Cobri aqui pra não mostrar Mas é esse daí, cara Passaporte aí Tá aqui É esse daí, ó E quase fui mesmo, galera Quase fui aí Né? Não acabei indo Por causa desse negócio de pandemia Enfim, enfim Enfim, vários outros fatores também Que, tipo assim, desencadearam uma reação de cadeia Que acabou por fim Não indo embora do Brasil Mas eu quase fui E aí eu fiquei um tempo parado Agora que eu tô parado, né? Tô em casa Aí eu falei Pô, vou montar um canal no YouTube Né? Com uma incentivação, assim, dos amigos Né? Falando, pô O meu amigo me incentivou muito Tá, faz um canal Faz um negócio E eu sempre tive essa vontade, cara De fazer um canal No YouTube, assim Amecionada a game Fazer gameplay Né? Tanto que uma das inspirações minha Que teve É o Games Edu, cara Eu sou muito fã do Games Edu Gosto muito do canal dele Tem outros caras também Que eu acompanho também Mas o Games Edu pra mim, assim É o... É o cara Tem o Dilera também O Dilera, putz O cara Gosto muito dele também, cara Inclusive Vocês não conhecem o canal dele Vou deixar até na descrição Depois aqui Do Games Edu também Vai lá Vê, cara O canal dos caras São top, velho O Dilera, ele tem uma síndrome de Tourette Que é É uma doença, assim Que ela É neuro, né? É... Psiquiátrica Ela Você fala coisas Palavrões Gesso Coisas involuntárias Né? Não Você querendo ou não Você faz isso E ele faz muita coisa engraçada Assim É muito engraçada, cara As lives dele Que ele faz no Twitch E tal O Games Edu também no YouTube Né? Com as gameplays dele Então É assim Foi É os caras que me inspiram Pra fazer gameplay, velho Então Sou grato a eles Também a outros amigos Que eu acabei fazendo Ao longo do caminho também Que me ajudaram muito Um deles foi o grande Marlon Franco Também vou deixar a descrição Do canal dele aqui O Marlon Ele ensina Tutoriais de Sony Vegas Pro Photoshop Então assim Se você tem dúvida Vai no canal dele Pergunta que ele vai te responder E ele foi um dos Youtubers Que parou assim Me respondeu Viu meu comentário Me respondeu Deu atenção Né? Hoje eu sou muito amigo dele Tenho contato dele Tudo que eu tenho de dúvida Eu pergunto pra ele Pra editar os vídeos Então as coisas que eu tô trazendo Tudo no canal É É É base dele Né? Ele também me ajudou muito Também As coisas que eu tô conseguindo fazer Foi graças a ele também E mais essas inspirações Que eu tenho Né? E A maior de todas Que são vocês Do canal Né? Vocês que são A minha inspiração maior Né? Sempre que tá interagindo comigo Se possível Interage Né? Comenta Curta Compartilha os vídeos Com os amigos Porque isso faz uma diferença Muito pra gente Né? Principalmente curtir Porque aí O Youtube entende o que O engajamento Se tá curtindo o vídeo É legal o vídeo Ele vai compartilhar E vai recomendar Com outras pessoas Né? Vai sugerir E outras pessoas Vão acabar vendo Vai Se vai deixar Se vai deixar like Se vai se inscrever ou não Aí já dá a pessoa Mas ele vai recomendar Né? Ele funciona sim Né? O engajamento dele Mas Isso Totalmente assim Cara É Que eu falei Inspirações São aspirações Que tem A meu redor São tudo isso Né? Vocês Meus amigos As pessoas Que me inspiram E é isso Cara Então Muito obrigado Mais uma vez Novamente Né? Por esse especial Que eu tô fazendo Agora De ser inscrito Com certeza Vou batalhar Logo logo Quando eu tiver Uma situação Financeira Melhor Vou tá comprando Uma webcam Né? Aí com a webcam Eu acho que eu consigo Já gravar meu rosto Vai ter uma Uma reação melhor Né? Eu quero fazer isso Vou tá melhorando as coisas No PC Também E Crescer Cara O canal Chegar a 500 Inscrito Mil Eu quero ser monetizado Meu sonho É o canal Ser monetizado Mas aí Pra isso A gente vai batalhar Muito E é isso Então Muitíssimo Obrigado Galera E espero que você Tenha gostado Aí desse vídeo Um pouquinho Na minha vida Me segue aí Nas redes sociais Vou deixar aqui Na descrição Meu Instagram Meu Facebook Alguma dúvida Também Sobre as coisas Que eu falei Pode estar me perguntando E é isso Curte o vídeo aí Deixa o like E se você não é inscrito Se inscreva Beleza? E é isso daí Então Beleza? Valeu galera Até uma próxima Valeu